Oluíssemos, mas também que nos desenvolvêssemos. No entanto, aqui estamos, seguindo o curso natural de nossas vidas até o inevitável momento de nossa morte. Nascemos, crescemos e nos reproduzimos, como se nossa existência não fosse obra do acaso ou algum tipo de milagre extraordinário. Mas como todas as coisas boas um dia chegam ao seu fim, com a terra não será diferente. Algum dia o nosso planeta será inóspito a qualquer coisa que se pareça com o que chamamos de vida. A vida em nosso planeta, provavelmente, não cessará até bilhões de anos a partir de agora. Mas, dependendo das vicissitudes da astrofísica, esse dia vindo ouro também poderia acontecer amanhã ou a qualquer instante enquanto você ver esse vídeo. Então conheça agora, 8 maneiras terríveis que o mundo poderia realmente acabar. Ah, mas antes disso, assine nosso canal e ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo. Então sem mais delongas, bora. A terra é cercada por um escudo magnético protetor chamado de magnetosfera. Esse campo que nós protege, é gerado pela rotação da terra. Que faz com que uma espessa camada de ferro líquido e níquel, o núcleo externo, gire em torno de uma bola sólida de metal. O núcleo interno, criando um dinamo elétrico gigante. O trabalho da magnetosfera é desviar partículas energéticas que emanam do sol, mudando seu tamanho e forma à medida que é atingida. A inundação resultante de partículas de alta energia que atingem o ar na terra, pode provocar belas auroras ou, às vezes, perturbadoras tempestades geomagnéticas. Mas se o núcleo um dia esfriar, perderíamos nossa magnetosfera e também nossa proteção contra ventos solares, que lentamente explodiriam nossa atmosfera no espaço. E foi isso que aconteceu há bilhões de anos atrás ao nosso planeta vizinho Marte. Levando o planeta vermelho, que antes era rico em água e possui uma atmosfera espessa, a um mundo quase sem ar e aparentemente sem vida que é hoje. Nossa posição em relação ao sol, é talvez a parte mais importante de nossa tênue existência. Convertendo hidrogênio em hélio por meio da fusão. O sol está na metade de sua vida e como qualquer estrela, um dia ele morrerá. Mas essa fusão não vai durar para sempre. Daqui a bilhões de anos, o sol ficará com pouco hidrogênio e começará a fundir hélio. Essa, que é uma reação mais energética, empurrará as camadas do sol para fora e, possivelmente, começará a atrair a terra em sua direção. O resultado disso, qualquer vida existente na terra será incinerada e vaporizada ou a terra será empurrada para fora de sua órbita. O que significa que a terra seria completamente congelada. Pois estaria flutuando pelo vazio, desvinculada de qualquer estrela JKJ. Os planetas muitas vezes são expulsos de seus sistemas solares durante a formação. De acordo com simulações recentes, o número de planetas órfãos pode superar em mil por um, a quantidade de estrelas na Via Láctea. E um desses planetas órfãos poderia derivar ao nosso sistema solar e desestabilizar a terra. Colocando-a em uma órbita extrema e inóspita. Caso um planeta grande o suficiente se aproxime bastante de nós, ele poderia até mesmo nos expulsar inteiramente do sistema solar. Parou-nos fazer colidir com um de nossos planetas vizinhos, como Vênus ou Mercúrio. Uma vez fora de sua órbita, a terra se tornaria basicamente uma bola de gelo. Enquanto isso, um empurrão gravitacional significativo também poderia deixar nossas estações extremas e mortais. Alternando entre extremamente frio e extremamente quente. Em vez de apenas atrapalhar a órbita da terra, um planeta órfão em a deriva, poderia atingir a terra diretamente. E isso não é um acontecimento sem precedentes. Há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, um pequeno planeta colidiu com um planeta maior no sistema solar. Formando a terra e sua lua. Mesmo que a terra não seja atingida. Uma colisão em outro planeta próximo poderia enviar detritos por todo o sistema solar e consequentemente para a terra. Os filmes ama colocar a terra a mercer de impactos por asteroides. Estas rochas espaciais de grande e pequeno porte, podem ser bastante destrutivas. E foi uma delas que varreu os dinossauros da face da terra. E isso poderia acontecer novamente. A terra foi fortemente bombardeada por asteroides. Por centenas de milhões de anos após a sua formação. Os impactos foram tão intensos que os oceanos ferveram por anos inteiros. Naquele período, toda a vida era unicelular e apenas os micróbios mais tolerantes ao calor resistiram. Mas as formas de vida maiores de hoje, quase certamente, não fariam o mesmo. Se sofrêssemos uma catástrofe semelhante, as temperaturas do ar poderiam chegar facilmente a mais de 480 graus seus cios por várias semanas. Os buracos negros são tão misteriosos e assustadores, que até mesmo seu nome soa de forma sinistra e atrai a atenção de muitos. Nós não sabemos muito sobre eles, mas sabemos que eles são tão densos que nem mesmo a luz pode escapar além do horizonte de eventos. Uma fronteira teórica ao redor de um buraco negro a partir da qual a força gravitacional é tão forte que nada é capaz de escapar. Os cientistas acreditam que assim como os planetas órfãos, os buracos negros estão lá fora vagando pelo espaço. E não é inconcebível que eles possam passar pelo nosso sistema solar. Um pequeno buraco negro poderia, inofensivamente, passar pela terra, embora qualquer coisa maior que a massa da lua causaria grandes problemas. Se a luz não pode escapar, a terra definitivamente também não. Há duas ideias sobre o que poderia acontecer caso a terra fosse atraída por um buraco negro grande o suficiente. Além do horizonte de eventos, os átomos poderiam se esticar até o ponto em que são inteiramente separados. Outros físicos teorizam que se isso acontecesse, seria o nosso fim ou acabaríamos em outro universo completamente diferente. Mesmo que um buraco negro não atraia a terra, ele pode passar perto o suficiente para causar terremotos. Nos levar em direção ao sol ou até mesmo nos expulsar do sistema solar. As erupções de raios-grama são um dos fenômenos mais poderosos do universo. A maioria delas é o resultado de estrelas maciças que colapsam quando morrem. Apenas uma pequena explosão é capaz de emitir mais energia do que o nosso sol emitirá durante todo o seu curso de vida. Essa energia tem o potencial de erradicar toda a camada de ozônio. Inundar a terra com luz ultravioleta altamente perigosa e desencadear um resfriamento global acelerado. Na verdade, uma erupção de raios-grama apontada diretamente para a terra. Pode ter causado a primeira extinção em massa 440 milhões de anos atrás. Felizmente, David Thompson, vice-diretor de projeto do telescópio espacial de raios-grama Fermi, diz que as erupções de raios-grama não são realmente uma grande preocupação. Thompson brinca dizendo que as chances seriam equivalentes ao risco que ele correria ao encontrar um urso polar no guarda-roupas de sua casa em Maryland, Estados Unidos. Esta é a coisa que poderia realmente acabar não somente com a terra, mas com todo o universo. A ideia é que uma força misteriosa chamada de energia escura está acelerando a expansão do universo em um ritmo cada vez mais rápido. E se isto continuar acelerando, como parece estar acontecendo agora, talvez daqui a 22 bilhões de anos. A força que mantém os átomos juntos falhará e toda a matéria no universo se dissolverá em radiação. Mas assumindo que o fim do universo, mais conhecido como Big Rip, não aconteça. Será que a vida na terra sobreviveria durante essa expansão? É possível que alguns micróbios sobrevivam e restabeleçam formas de vida mais complexas. Mas a vida como a conhecemos, provavelmente seria extinta. E aí galera, gostou do vídeo? Se sim já deu um vídeo.